É a CNN, a maior do mundo, agora no Brasil. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Já está no ar o América Decide, com essa primeira noite da Convenção Republicana. E o filho mais velho do presidente Donald Trump, Júnior. Então ele fala, nesse momento nós vamos acompanhar o discurso nessa primeira noite da Convenção Republicana. Vamos ouvir juntos. E trabalho contra a revolta e vandalismo. Ou, como os democratas dizem, protestos pacíficos. Os anarquistas estão nas ruas e os democratas...